Quem nunca tomou água em um copo de alumínio, com a água saindo de um filtro de barro, não sabe o que é água boa. E sabe o que é o melhor? É que o filtro de barro é criação nossa, o filtro é brasileiro e ainda deixa a água mais limpa e sem contaminação. E agora nós estamos em uma fábrica onde trabalham oleiros. O oleiro, para você que não sabe, é o artesão que fabrica e comercializa produtos feitos de cerâmica e barro. Como exemplo, o nosso filtro de barro. A gente vende para o Nordeste todo, a nossa fábrica do Limoeiro. Limoeiro do Norte vende para o Nordeste todo e a venda está boa. Seu neto, há quanto tempo o senhor é oleiro? 40 anos. E por que o senhor decidiu entrar nessa profissão? A minha família já vem de tradição. Aí gostei e acho bom, porque trabalhar quando entra num serviço só é gostar demais, né? No caso, o senhor aprendeu com quem da sua família? Pai, mãe, quem foi que realmente lhe deu ali o pontapé inicial para o senhor começar? Com o irmão meu que eu tinha. Gostei e fui fazendo. Quanto tempo demora para o senhor construir, no caso, produzir um filtro? Eu estou vendo aqui que em pouco tempo o senhor já fez algumas peças. É mais ou menos, dois minutos. Dois minutos para uma peça, dez minutos deixou o filtro pronto. Então, realmente, em uma hora o senhor consegue fazer aí uma fabricação de vários filtros? Faz vários filtros, uma hora dá para produzir muito. E hoje em dia, realmente, tem essa demanda. As pessoas continuam comprando bastante. Em média, quanto custa um filtro? Na faixa de R$ 80,00, eu fico 8 litros d'água. Muita gente procura, muita gente. O filtro de barro vai ter o benefício, porque ele vai ter algumas velas aqui dentro, onde tem, por exemplo, a vela de cerâmica, que ela vai retirar a questão do cloro. Vamos ter também o carvão ativado, que melhora a questão do pH da água. Então, ela acaba sendo um pH mais alcalino, em torno de 7,8. E junto, ela acaba neutralizando a questão de metais pesados, como mercúrio e chumbo. E também nós temos aí a prata coloidal, que ela ajuda a melhorar a questão de neutralizar, principalmente, algumas bactérias. Então, melhora também a questão de sabor, de cheiro, de odores. E acaba sendo, sim, uma água mais purificada. Então, sim, se você tem esse benefício aí na sua casa, você pode utilizar a fibra de barro, que já é utilizada há muitos anos, para melhorar essa qualidade dessa água.